Todos esses alimentos, cerca de 600 quilos, foram doados pelos participantes da Corrida Sem Silvestre, realizada em Poços de Galdas no último dia 31 de dezembro. Além dos alimentos, os organizadores conseguiram arrecadar R$ 6.611,00 em dinheiro. Tudo foi doado para a ADV, Associação de Assistência ao Deficiente Visual. Eu faço uma campanha, arrecado alimentos para a ADV e também tem um pessoal de Poços, da área comercial, médica, tudo que me apoia. Então eles patrocinam, tem uma cota de patrocínio. Então eu estou entregando hoje os alimentos, que são 600 quilos de alimentos e também o cheque do saldo da arrecadação do nosso evento. Sem elas não dá para a gente tocar os trabalhos da entidade. Elas são muito importantes porque essa ajuda, essa cooperação é que faz a entidade estar prestando serviço e cumprindo com a sua obrigação. Pelo tamanho do nosso prédio, nós precisamos de muita manutenção. Então esse dinheiro vem a calhar para a gente manter o prédio em ordem para os nossos assistidos e a alimentação garantida por um bom tempo. Todo preparativo já é emocionante, a gente fica super ansioso para chegar no dia 31. E o evento, quando a gente chega lá e vê aquela multidão de corredor, a solidariedade do pessoal e todo mundo querendo confraternizar em prol de uma causa bacana, que é para a instituição que eu trabalho, é uma emoção. A gente fica pilhado, a gente quer brincar e a gente fica muito grato por tudo isso mesmo. Corrida é uma modalidade que cresce a cada dia em nossa cidade. A gente tem procurado estar apoiando o máximo possível. E dentro da proposta da SEM Silvestre, que é de poder apoiar a ADV, nós ficamos muito felizes, porque realmente foi algo significativo que, de certa forma, vai poder colaborar com a instituição.